de saber que o Senhor já está aqui, se faz presente no nosso meio e sabedores que somos da mesma forma que entramos, não vamos sair, vamos sair daqui Senhor Jesus de posse da Tua Palavra, do ensinamento da Tua Palavra, do alimento que a Tua Palavra proporciona a nossa alma, a nossa vida, Pai querido ajuda-nos nesta hora, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém Jesus, glória a Deus, Deus e irmãos, abra a sua Bíblia, repístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 5 e o versículo de número 9, para a nossa meditação, 1 Pedro, capítulo de número 5 e o versículo de número 9, para a nossa meditação, glória a Deus, está escrito assim, resistire firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Também abra a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 15, 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo de número 15, glória a Deus, está escrito assim, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma, se mais vos amo, serei menos amado, mais uma vez, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma, se mais vos amo, serei menos amado, glória a Deus. Somente estas duas leituras, os irmãos podem se assentar, glorificar a Deus, orar por essa oportunidade. Meus irmãos, eu convidei a todos, os obreiros, líderes de departamentos, e deixei aberto a todo aquele que quisesse vir participar deste trabalho, deste estudo desta manhã, Deus colocou uma palavra em meu coração, e essa palavra, ela me fez, durante estes dias, repensar muito, acerca de, do que é ser igreja. Durante estes dias, hoje completam 101 dias, que nós estamos aí, em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, a essa dificuldade, que fechou tempos, nós, pela misericórdia do Senhor, nós podemos cultuar na igreja, por enquanto, não sei o que vai acontecer, durante estes dias, mas nós estamos podendo cultuar, graças a Deus, mas com todas as restrições aí, impostas, pela Secretaria da Saúde, por decretos municipais, estamos buscando, de toda forma, respeitá-los. Mas, enfim, Deus colocou no meu coração essa palavra e esse desejo de me reunir com os irmãos, em especial com a liderança da igreja, para que juntos nós viessemos aprender, e que essa palavra venha surtir efeito na sua vida, igual que está surtindo na minha até o dia de hoje, me fazendo repensar acerca do que é ser igreja. O cerne, né? A base na qual a igreja, ela começou a ser construída. A base, os fundamentos em que a a igreja de Cristo, ela foi edificada, ela foi edificada e está sendo edificada até os dias de hoje. E, durante estes dias, eu tenho pensado muito acerca dessa pandemia e tenho ouvido muito acerca de um avivamento que está por chegar, um avivamento que está por acontecer, após esse momento aí de pandemia, né? A pandemia, meus irmãos, ela é... eu até escrevi aqui, a pandemia, em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários, porque ela tem o poder, né? Ela tem a abrangência mundial. E nós estamos vivendo isso. Não podemos afirmar que o momento é de perseguição religiosa, embora alguns tenham se aproveitado, nós temos visto isso. Mas não é. Nós estamos dessa forma por causa de uma pandemia. Nós ouvimos acerca de um possível avivamento, ou de que vai acontecer um avivamento. E eu confesso aos irmãos que, no início dessa pandemia, eu estava concordando plenamente, eu estava aceitando plenamente, eu estava até pregando com veemência acerca desse avivamento. Mas com o passar dos dias, com o passar do tempo, não que eu mudei, não que eu desisti, ou que eu deixei de crer nesse avivamento, que possa acontecer. Não, não deixei de crer. Mas eu acredito que, para que esse avivamento aconteça, algumas coisas têm que ser revistas. Algumas coisas têm que ser reajustadas. Algumas coisas em nós têm que ser trabalhadas. Têm que ser melhoradas. Alguma coisa em nós tem que ser repensada. Porque eu confesso aos irmãos, que em sempre um dia dessa pandemia, o que eu, enquanto pastor, tenho visto, e até tenho que lutar constantemente, para que o comodismo e o conformismo não se aposse da minha alma, não se aposse do meu coração, e não se aposse da minha fé. Porque nesses últimos dias, o que eu tenho mais visto é o comodismo e o conformismo. Pessoas que se acomodaram e que se conformaram com a situação. Algumas pessoas que até estão gostando dessa situação. Eu não entendo o porquê. Então, mediante a isso, não que eu deixei de acreditar, que eu estou desacreditando, nesse avivamento que está por vir, que possa vir. Eu acredito. Mas, dentro dessa realidade minha, deixando claro para os irmãos que isso é uma opinião minha. Esse avivamento, o que é avivamento? O que significa a palavra avivamento? Eu sou pentecostal, eu gosto do movimento, eu gosto de sentir o poder de Deus, de sentir a presença de Deus. Então, avivamento significa tornar vivo. Avivamento significa deixar vivo. Pegar aquele ambiente que outrora estava morto, estava morto, estava frio, e aquele avivamento, aquele lugar, aquele ambiente, ser tomado por vida. Isso significa avivamento. Avivamento não se restringe a barulho, a pula-pula. Avivamento significa tornar vivo. Então, eu acredito, sim, com veemência, com fé, com firmeza, de convicção, de que algo está por acontecer. Eu tenho dito aos irmãos, eu tenho ensinado a igreja, que Deus tem um propósito em tudo o que está acontecendo. Mas eu e você temos que buscar em Deus, entender o processo pelo qual nós estamos passando. Existe um propósito, mas existe um processo. Esse propósito de Deus, com certeza, é Deus querendo trabalhar em algumas coisas da nossa vida. Esse propósito é algo que Deus está deixando claro para o povo. Para o homem, de uma forma mundial, de que esse homem, embora ele pense ter o controle de tudo, ele não tem o controle de nada. Embora esse homem tenha todo o dinheiro do mundo, seja o homem mais rico do mundo, se ele não se cuidar, esse vírus, esse Covid-19, pode matá-lo. Porque essa pandemia deixou claro que todos somos do mesmo tamanho. Todos temos a mesma força. Todos temos a mesma capacidade. Ninguém pode mais ou pode menos. Mas voltando aqui, para o que eu quero falar, meus irmãos, repensando sobre a igreja. O estudo de hoje, ele tem um tema. E o tema é esse. Como estamos lidando com a pandemia enquanto igreja. E eu quero falar de uma forma que os irmãos entendam que essa igreja que eu estou falando é a igreja organismo vivo. Ou seja, eu e você. Eu não estou falando da igreja, organização, essa parede, esse sistema, esse sistema que tem hora para abrir, tem hora para fechar, esse sistema que tem dias de culto, dias para se reunir. Não. O propósito aqui é falar comigo e falar com você. Como eu e você, nós estamos lidando com essa pandemia, com essa situação, com esse problema, com essa tempestade, como nós, crentes, gostamos de dizer nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis, nós dizemos que estamos passando por uma tempestade. nos momentos de dificuldade, nós dizemos que estamos passando por um vento. Como nós estamos lidando com essa pandemia enquanto igreja? de que forma nós estamos preservando a nossa vida espiritual dentro dessa realidade que nós estamos vivendo? Como estamos preservando? como estamos zelando da nossa vida espiritual em meio a essa realidade que nós estamos vivendo? como estamos nos comportando quanto ao nosso serviço espiritual que nos foi confiado? Será que essa pandemia me fez esquecer que eu tenho uma vida espiritual e essa vida espiritual ela precisa ser preservada, ela precisa ser alimentada? Será que essa pandemia ela me fez esquecer do serviço no qual Deus confiou em minhas mãos? É essa o teor que eu quero tratar com os irmãos hoje, que eu quero falar com os irmãos. Como estamos lidando com essa pandemia enquanto igreja? No âmbito da nossa vida espiritual e do nosso serviço espiritual? Será que essa pandemia parou o nosso crescimento vida espiritual? Será que essa pandemia parou o nosso serviço espiritual? Serviço esse que nos foi confiado? Será que porque a porta fechou nós paramos e fechamos também? Será que porque as terças, quintas, sábados e domingos não tem mais culto aqui o nosso culto acabou também? Essa palavra ela é uma palavra que eu quero compartilhar com você porque essa palavra ela me confrontou. e a palavra do Senhor ela só pode gerar vida na minha vida se ela me confrontar. Se ela me fazer repetir acerca de como estou, a maneira que estou, como estou me comportando, como estou vivendo. e nós estamos todos aqui e eu quero convidar você de uma forma humilde para juntos repensarmos acerca de igreja. Repensarmos acerca de igreja que sou eu e você. Repensar acerca da igreja que eu estou sendo para você. a igreja que você está sendo dentro da tua casa, a igreja que você está sendo no teu ambiente de convívio, de relacionamento. É nesse contexto que eu quero conversar com vocês hoje. Que eu quero compartilhar com você hoje essa palavra. Porque uma coisa é verdade. Essa pandemia ela revelou necessidades ela revelou fragilidades, ela revelou fraquezas e falhas em nós enquanto igreja. Enquanto tudo estava indo normal, eu e você vivíamos uma vida normal. Enquanto tudo estava rotineio, eu e você vivíamos uma vida rotineira. Essa situação que está acontecendo era normal. A nossa geração nunca passou por isso. É uma situação sem precedentes. Pastor, como sem precedentes? Ninguém aqui tem uma fórmula para mudar essa situação. essa situação não é uma dor de cabeça. Essa situação não é uma dor de ouvido. Essa situação não é uma dor qualquer. Essa situação ela fugiu da realidade humana. Fugiu. então eu e você nós estamos vivendo uma situação anormal. Uma situação atípica que eu peço a Deus que os meus filhos não passem por isso. De vivermos em meio a dúvidas, em meio a incertezas, em meio a tantos aproveitadores como aves de rapinas que se alimentam de desgraça. Então essa pandemia ela revelou verdades que passava desapercebido por mim e por você. Assim como essa palavra me confrontou, talvez seja uma palavra muito dura para esse dia de domingo ao ser. Mas essa palavra me confrontou, essa palavra ela tem me tirado do sono, essa palavra ela tem traço de temor e tremor a minha alma. Por isso eu senti a necessidade de compartilhar com você para para que nós venhamos fazer um pouquinho mais do que estamos fazendo. Não precisa fazer muito não, é um pouquinho a mais. O que é igreja? Igreja é fácil de nós dizermos aquilo uns para os outros. Igreja é uma porção de gente que Deus na sua infinita misericórdia resolveu reunir. e para cada um Deus deu um pouquinho. Você está entendendo? Para cada um Deus deu um pouquinho. Deus deu um pouquinho para você, um pouquinho para o outro, um pouquinho para o outro, um pouquinho para o outro. E quando nós nos juntamos, nos tornamos completos. Então, se eu e você fizermos um pouquinho a mais, um pouquinho, não é muito, um pouquinho a mais do que nós estamos fazendo. Meus irmãos, nós vamos sair da normalidade, no qual estávamos acostumados, fazendo um pouquinho a mais. Porque esse pouquinho a mais é necessidade da obra de Deus. Esse pouquinho a mais tem alguém chorando em algum lugar, esperando que esse pouquinho a mais seja feito. Você consegue entender isso? Seja feito. Aí, eu vou algumas coisas eu estava pensando, refletindo, melhor dizendo, lá na minha casa, e algumas coisas aconteceram. E essas coisas que provocaram, provocaram, eu quero compartilhar com você também. Será que essa pandemia nos calou? ou ela simplesmente deixou mais claro de que nós já estávamos calados? Será que essa pandemia expôs a nossa individualidade de uma forma até egoísta? Ou nós já estávamos vivendo, andando assim e não estávamos percebendo? Pensado em pensamento só em nós? Será que os templos fechados, a igreja vivendo essa situação há cento e mil dias, será que ela, essa situação não veio deixar claro para mim, Jefferson, 26 anos de evangelho? Será que essa situação não veio deixar claro que eu há 26 anos estou fechado? Estou restrito? Será que essa situação não veio deixar claro que eu há 26 anos peguei a palavra do Senhor e tranquei ela dentro de mim? será que essa pandemia nos afastou uns dos outros? Ou será que só ficou notório, só revelou a importância que nós estávamos dando para a união? Que gostoso nesse tempo todo sentir falta dos irmãos, sentir saudade dos irmãos, mas quando a igreja estava aberta qual a importância que eu dava para esse irmão? Qual a minha preocupação com esse irmão? Como era a minha postura diante disso? Essa palavra que eu estou compartilhando com você ela é para o meu crescimento, ela é para o teu crescimento, existe um céu esperando por mim e por você, mas para chegarmos nesse céu, a nossa vida aqui vai ser determinante, a nossa postura aqui vai ser determinante, a nossa vida aqui vai ser determinante, mas em meio a essa crise nós temos que nos lembrar e buscar forças em Deus, buscar capacidade em Deus, buscar estratégias de alcançar o outro em Deus, eu não estou falando para membros comuns, eu estou falando para liderança da igreja, eu estou falando para aqueles que Deus confiou coisas grandes, eu estou falando para aqueles que Deus chamou para fazer a diferença e essa palavra ela é para nos confrontar ela é para nos provocar e me fazer olhar para mim e a vida que eu estou vivendo fazer eu olhar para mim e o que eu estou fazendo acerca do que Deus me chamou do que Deus confiou em minhas mãos quando nós olhamos irmãos para a Bíblia sagrada nós vemos que em meio a crise em meio a dificuldade foram os tempos que a igreja mais cresceu em termos de dificuldades foram tempos que a igreja mais cresceu olha lá para atos dos apóstolos a igreja primitiva e quando fala sobre primitivo não diz que não sabe de nada ou que é uma pessoa sem cultura ou que não tem conhecimento não essa igreja primitiva fala sobre a igreja original trinta anos ali no século trinta depois de igreja mais ou menos começa a nascer a dos apóstolos e ali dá-se início a igreja original igreja primitiva é igreja primeira origem a igreja original e olha de coisa rima no águas dos apóstolos capítulo de número 1 nós vemos ali que 120 aproximadamente 120 irmãos se reúnem no cenário por causa de uma perseguição Jesus já não estava mais com eles Jesus havia sido crucificado e e a partir daí deu-se início a perseguição eles se reúnem no cenário atos 1 15 quase 120 pessoas e a partir dali dá-se início a igreja em meio a perseguição em meio a dificuldade olha que coisa linda a igreja primitiva cresceu em meio a perseguições em meio a dificuldades atos 1 15 quase 120 crentes orando eles recebem a graça e o poder são batizados com o espírito santo com fogo aquilo se torna evidente se torna notório aquilo se impulsiona os motivos são coragem capacita e nós vemos a partir daí o crescimento da igreja veja atos capítulo 2 versículo 41 pedro cheio do espírito santo saiba pregar e naquele dia são acrescentadas quase 3 mil almas de 120 passa para 3 mil em meio a perseguição mas olha que interessante atos 4 4 diz que Pedro novamente sai para pregar uma mensagem evangelística e mais almas são acrescentadas e chegam a quase 5 mil almas a igreja crescendo em meio a perseguição a igreja crescendo em meio as lutas atos capítulo de número 5 versículo 14 nós vemos que Lucas para de contar e diz assim mais e mais almas se convertiam mais e mais era a multidão e o versículo que eu acho lindo que é a chave do crescimento da igreja atos capítulo 2 eu quero ler com você atos capítulo de número 2 versículo de número 46 e 47 atos capítulo 2 versículos 46 e 47 glória a Deus nós estamos falando de momentos de dificuldade a realidade na qual nós estamos vivendo e nessa realidade aqueles que nos antecederam na pregação do evangelho conseguiram fazer com que a igreja crescesse em meio a perseguição olha lá atos capítulo 2 versículo 46 e 47 diz assim diariamente perseveravam unanimis no tempo partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração versículo 47 louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iriam sendo salvos em meio a perseguição o povo se manteve firme no propósito firme no chamado e Deus ia acrescentando ou seja a igreja não parou de crescer por causa da perseguição a igreja não parou de trabalhar por causa da luta a igreja não parou de anunciar o reino de Deus por causa das portas fechadas aleluia 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 Deus irmão só misericórdia de Deus na nossa vida aleluia 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 e a igreja ia fazendo e Deus ia se manifestando a igreja estava trabalhando e Deus agindo olha que coisa linda irmão atos capítulo 5 versículo 15 diz que a obra de Deus era tão evidente era tão cheia de vida que a sombra de Pedro curava Pedro não tinha tempo de ir de casa em casa Pedro estava ocupado fazendo falando anunciando e a bíblia diz que o povo colocava os doentes na calçada na rua e a sombra de Pedro curava curava por que por quem estava trabalhando aleluia glória a Deus aleluia atos capítulo 8 versículo de número 17 olha que coisa linda está escrito que pela imposição das mãos o povo recebia o batismo do Espírito Santo aleluia oh glória a Deus aleluia glória a Deus atos capítulo 19 versículo de número 12 diz que os lenços e os aventais de pau eram mandados e o povo era curado a cor que coisa tremenda por que? porque a igreja estava militando a igreja estava criando a igreja estava andando a igreja estava fazendo a igreja estava anunciando a igreja não se acobardou não se acomodou não se conformou a igreja não estagnou a igreja continuou andando continuou marchando e o Deus da igreja continuou fazendo aleluia oh o rabasúria era mandado por e as graças aleluia glória a Deus aleluia aleluia mas o porquê que eu disse tudo isso? porquê que eu disse tudo isso? porque tinha nem se eu ouvi uma palavra que mexeu comigo dia desses eu ouvi uma palavra que me preocupou que me fez rever como eu estou cuidando do chamado que Deus me confiou me fez avaliar avaliar a forma que eu tenho me comportado diante do povo que ele me confiou para estar à frente essa palavra ela impactou a minha vida desde aquele dia que eu ouvi e me me fez entender ou rever a forma como eu estou lidando com o dom que Deus me deu o dom que Deus me confiou para a necessidade da igreja rei Deus te chamou porque é necessidade da igreja aleluia você é o que é porque é necessidade da igreja aleluia Deus confiou em você aleluia o seu chamado não vem no coração do homem a sua escolha para o que você está fazendo executando não foi no coração do homem não primeiro nasceu no coração de Deus Deus coloca no coração do homem e olha você aqui porque Deus confia em você aleluia glória a Deus que palavra é essa uma palavra que mexeu comigo emocionalmente olha que palavra tem pastor que vai para o inferno só porque é pastor forte não é? é para impactar mesmo não é? tem pastor que vai para o inferno só porque é pastor eu quero eu quero acrescentar aqui com liberdade tem líder que vai para o inferno só porque é líder porque pastor olha a resposta um pastor falando com o outro pastor que tem pastor que vai para o inferno só porque é pastor o pastor pergunta para o outro pastor por que? olha o que ele diz primeiro porque está no lugar para o qual não foi chamado me diga uma coisa Deus erra como chama? liderança é vocação você está no lugar certo é convicção de que você está no lugar certo pastor por que ele te preocupou? o senhor não tem certeza do teu chamado? o senhor não tem convicção do teu chamado? tenho 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 claro que eu tenho eu amo ser pastor ser pastor é um privilégio ser um líder de Deus é um privilégio é uma honra olha que maravilha você ser um líder chamado pelo próprio Deus e Deus confia para você o povo dele Deus entrega para você a palavra dele Deus confia em você não não é não é não é não é dessa forma que eu me preocupei não mas eu digo para os irmãos eu orei a Deus Deus confirma cada dia o meu chamado e me fortalece me dá graça você tem convicção do seu chamado se você tem convicção vai se você tem convicção fecha o olho sai do barco pisa na água e vai na direção de Jesus convicção convicção quando Jesus diz assim para Pedro Pedro pode vir olha que convicção tudo bem lá na frente a fé dele fracassou mas ele estava sobre o mar andando sobre as águas ele não estava andando em cima de uma tabuinha que pode cair para lá ou para cá ele estava andando em algo irreal surreal inadmissível fora Pedro você já viu alguém andar sobre as águas você já ouviu falar de alguém que andou sobre as águas com firmeza o nosso chamado tem que ser dessa forma por isso essa palavra é para você líder tenha convicção e vai outra coisa segundo então por que está no lugar para o qual não foi chamado segundo por que não cumpre a missão que deveria ser cumprida no lugar que está você está entendendo as duas preocupações que eu e você nós estamos entendendo uma chamada convicção do que eu fui chamado e todo dia buscar em Deus força para fazer o que tem que ser feito fazer o que tem que ser feito vamos correr aqui ministério meus irmãos nós temos que entender ministério não é posição ministério não é status ministério não pode nunca ser aparência como é hoje ministério não pode ser essa vitrine não ministério é missão ministério é lágrima ministério é dificuldade ministério tem um preço caro por isso que Deus não chama todo mundo por isso que Deus chamou você se fosse fácil tinha muita gente mas por que não é fácil ele chamou para perto dele só 12 não tinha uma multidão que andava com Jesus por que ele chamou para intimidade só 12 por que e ainda quando ele ia orar ele ainda levava só 3 olha que coisa e a bíblia diz que só tinha um que tinha ousa de encoraj de repousar a cabeça no peito dele você está vendo a proporção da intimidade quanto mais próximo de Jesus menos a gente suporta quanto mais próximo o sistema de Jesus menos pessoas conseguem então glorifica o Senhor porque se você está aqui é porque você está pertinho dele e ele confia em você ele confia em você ele sabe da nossa incapacidade da nossa fraqueza da nossa limitação ele sabe de tudo enquanto o diabo quer nos acusar quer nos apontar apresentando para Deus o nosso pecado ele só faz assim ó ó Jesus você entende isso como crente quando Jesus levanta a mão ele está mostrando o que? o sinal do cravo ele está lembrando o diabo foi pago com sangue na cruz do calvário é meu eu chamei para mim eu estou eu passo levando e capacito aleluia aquilo que você não tem o teu Deus tem aquilo que você não sabe o teu Jesus vai te dar aleluia aleluia ministério não é posição ministério é missão missão a ser cumprida Lucas capítulo 12 versículo 48 parte 2 diz assim ó a quem mais é dado mais é requerido glória a Deus por isso eu costumo dizer que assim como aquela passagem examine-se o homem a si mesmo nós costumamos olhar só para o lado negativo e procurar defeito não comece a chavestude e essa passagem de Lucas 12 48 também a quem mais é dado mais é requerido mais vai ser cobrado mas também vai receber mais aleluia aleluia glória a Deus vou correr aqui vou acabar em 5 minutos vamos lá pulando aqui o 3 outra hora a gente acaba conclui qual a nossa missão em meio a essa realidade que sobreveio sobre mim e sobre você porque isso que nós estamos vivendo é uma realidade e essa realidade parou o mundo mas não pode parar a igreja essa realidade parou o mundo mas não pode parar a igreja por quê? porque continua a alma indo para o inferno e quem vai tirar essas almas do inferno é a igreja de Cristo militante na face da terra existem idosos indo para o inferno existem casais indo para o inferno existem jovens indo para o inferno existem crianças que conhecem que tem noção de dividir entre o bem e o mal indo para o inferno aleluia e quem vai fazer a diferença? eu e você os líderes os obreiros que Deus levantou nesses últimos dias qual a nossa missão? primeiro 2 Timóteo 4,2 pregar a palavra com responsabilidade pregar a palavra com responsabilidade com verdade com unção e com graça de Deus qual a nossa missão? provérbios 27,23 cuidar das necessidades do rebanho com responsabilidade cuidar das necessidades do rebanho com responsabilidade qual a nossa missão? proporcionar crescimento enquanto crescemos continuamente você só pode dar para o outro aquilo que você tem coragem de usar aquilo que você tem coragem de vestir aquilo que você tem coragem de comer você está entendendo? então se serve para você serve para o outro Josué 1,8 e 1 Timóteo 4,15 qual a nossa missão? segundo a Coríntios capítulo 11 versículo de número 2 cuidar da noiva de Cristo quando as irmãs das crianças estão reunidas e oferecendo trabalho a Deus vocês estão cuidando da noiva de Cristo quando nosso irmão Francisco nosso irmão Zana estão ensinando a escola bíblica vocês estão cuidando da noiva de Cristo quando nós os obreiros estamos aqui empenhados abrindo a igreja dirigindo o culto pregando visitando indo ali indo aqui fazendo alguma coisa para Deus nós estamos cuidando da noiva você entendeu? quando você adora você está cuidando da noiva quando você abre a boca para cantar você está cuidando da noiva quando você busca Deus em oração pela noiva você está cuidando da noiva você está entendendo o teu compromisso no reino Mateus 16,15 Ide essa pandemia reacendeu uma antiga forma de pastorear de liderar qual forma foi essa pastor? que forma é essa de fazer a obra? ó visitas orações nos lares culto nos lares visitas evangelísticas departamentos da igreja ativo trabalhando missões locais evangelizar o vizinho é importantíssimo mas se lembrar dos nossos é prioridade você está entendendo? hoje eu vou lá na casa do irmão hoje eu vou lá na casa do filho faz dias que eu não vejo o irmão na igreja eu vou tirar um tempinho e vou lá na casa dele você tem noção do quanto isso é importante? ó cuidar dar mais atenção ao da próxima própria casa ser igreja além do tempo e para encerrar eu quero encerrar com essa frase sejamos filhos próvidos e não pródigos o filho pródigo ele é o provedor ele é o obediente ele é o responsável o filho pródigo além de ser o esbanjador que não valoriza o mesmo pai ele é desobediente e irresponsável então sejamos próvidos provedores obedientes responsáveis amém meus irmãos se coloca de pé que eu quero orar com sua vida vamos buscar sempre ser o melhor eu ia fazer tinha mais coisas aqui mas uma delas me chama atenção são amém amém amém